O vídeo de hoje é de uma cutilagem. Eu vou mostrar todo o passo a passo. Essa cutícula é fina, mas ao mesmo tempo, parece que ela é fina, mas ao mesmo tempo tem bastante pele para ser retirada. Então, preste bastante atenção para você ver certinho como que eu passo, como que eu tiro os cantinhos, todo o passo a passo, tá? Eu estou empurrando, já deixei, passei o creme para amolecer e agora eu estou empurrando a cutícula. Olha como ela é fina e ao mesmo tempo, se você não tirar, fica a cutícula, mas ela é fina e se não tirar, fica a cutícula. Dá para entender? Olha, tirei a primeira camadinha, olha bem. Quando você for tirar, que a cutícula é fina, olha bem onde você vai cortar para você não pegar a pele da sua cliente. Aí, olha, eu tirei a primeira camada. Agora, eu tirei a pele que está grudada, a cutícula que está grudada na unha. Por quê? Como eu disse para vocês, como é uma cutícula fina, ela já soltou. Já tirei tudo que está lá em cima. Aí, vai ficar só o que está grudado na unha. Se não tomar cuidado, você corta a sua cliente. Olha como eu vou fazendo. Tira bem os cantinhos, olha. Viu como ficou? Agora é essa. Dá para ver bem a cutícula, olha. Começa tirando os cantinhos. Olha bem a pontinha do alicate. Para vocês verem como que eu tiro. Eu só estou tirando com a pontinha do alicate, olha. Está vendo onde eu estou cortando? Dá para ver certinho o que é a cutícula. Agora, eu passo o palito, porque eu já tirei a primeira camada. Agora, eu vou retirar só o que está grudado na unha. Os excessos que ficaram. Tirando o cantinho. Olha. Tira com a pontinha. Só os cantinhos que estão grudados na unha. Quando fica grudadinho, empurra de novo para tirar. Tira sujeirinhas. Tira sujeirinhas. As pelinhas, como eu disse, do cantinho, a gente passa o alicate fechado para tirar. É só na pontinha. Como se você fosse tirar uma sujeirinha no canto da unha. Aí, você passa o alicate fechado só na pontinha, tá? Não pode afundar o alicate, não. Porque essas pelinhas que estão grudadas por baixo, elas ficam grudadas bem na pontinha da unha, por baixo. Então, se você passar o alicate fechado, você consegue removê-las. Com a mão bem levinha, eu vou tirando o que ficou. Mas a mão é bem levinha mesmo. Olha essa cutícula como tem. Ó. Olha a pontinha do alicate para você ver como que eu tiro a cutícula, ó. Olha bem na pontinha que você vai enxergar o que é cutícula. Se você tiver dificuldade de saber, coloque aí o regulador de velocidade. Aí, você diminui um pouquinho a velocidade para você conseguir enxergar bem. Aí, você vai saber qual é, o que é cutícula. Ó. Passei o alicate fechadinho por baixo. Olha lá, levantou a pelinha. E aí, a gente tira. A pelinha aqui está grudada entre a unha e a cutícula. É só por ciminha que eu vou fazendo os cortezinhos nas laterais para tirar as peles que estão grudadas. Ó, dá para ver bem o que é cutícula. Ó. Às vezes, está meio grudado, sempre molha, tá? E aí, a gente vai fazer o que é cutícula. Tô usando só a pontinha do alicate, ó, para tirar. Fecho, ó. Passo bem na pontinha. Tá um pouquinho grudado ali. Eu empurro novamente. Aí, ó, vou tirando. Aqui está precisando tirar. Fecho, ó. Tá vendo que saiu a pelinha? Gente, se você é nova aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Deixe aí o seu joinha se você está gostando do vídeo. E ative... E ative... E ative as notificações para você receber mais vídeos como esse, tá? Ó. Eu vou tirar desses quatro dedos da mão. Para o vídeo não ficar muito longo. Mas olha essa cutícula, gente. Tirei a primeira camada e empurrei novamente, porque não descolou toda ela. E aí, ó, tirei a pontinha que estava bem grossinha. Tirei bem os cantinhos. Às vezes, eu empurro duas, três vezes a mesma cutícula, tá? Se precisar, eu tô empurrando. Então, é assim que vocês vão fazendo. Tirei bem os cantinhos. Esse dedinho tá um pouquinho grossinho na pontinha. Como a unha tá muito curta, aí eu tiro as pelinhas que estão grossas. Vendo que fica bem lisinho a pontinha? Onde tá tendo um excessinho ou uma barriguinha de pele, eu removo, ó. Tiro com um alicate e deixo bem lisinha a pontinha. Mas é porque esse dedo tem bastante pele na ponta, tá? Ó, tira a pontinha na lateral. Se vocês observarem bem essas laterais, por que eu fico falando pra tirar bem? Porque é ela que dá o formato da unha, aquele formato bonito. Então, eu acho que esse acabamento é o que deixa o formato da cutícula bem tirada. E aí Prontinho. Já tirei de todas. Ó, finalizada. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.